Ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho bendito, Senhor que vive, Senhor que reinas para todo o centro, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas vitórias, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, toda a nossa falta. Pai, tu és maravilhoso, tu és misericordioso, o Senhor está no contorno de todas as coisas. Pai, abençoa, meu Pai, mais esse dia de campanha na tua presença. Nós cramamos, meu Pai, pelo teu retorno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Fortaleça, meu Pai, a nossa fé. Fortaleça, meu Pai, o nosso ânimo. Nós cramamos, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, a tua misericórdia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nós cramamos pelo teu retorno. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, visita, meu Pai, a todos nossos irmãos, nossos irmãos que fazem parte do Projeto Pão e Salvação, do Projeto Pão e Salvação. Abençoe, meu Pai, nossos irmãos que fazem parte do canal Viva com Deus, do canal Lideni Peixoto, do canal João Peixoto. Pai, abençoa todos nossos irmãos. Fortaleça, meu Pai, a fé de cada um dos teus filhos. O Senhor está no comando, o Senhor está no controle de toda a situação, Senhor. Ó santo, santo de Israel, nós te louvamos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Pai, fortaleça, meu Pai, a nossa nossa fé. Fortaleça o nosso ânimo. Tire toda a tristeza no meio do teu povo, Senhor, toda a fraqueza espiritual. A tua igreja crama por socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nos ajude nesses dias difíceis, nesses dias turbulentos. Nós te pedimos socorro, meu Pai. em nome de Jesus. Vem, Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tende misericórdia de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.